Quero que me digas teu nome, gostaria de ser o teu boyfriend Não sou pra matem a fome, hey ah, não troco por ninguém Juro por Deus, baby, tu vales mais de sempre Em qualquer game, oh meu bem Assassina perigosa, já mambo real name Sabo iriana, amigo e boquice Tô pa só, baby, juro e morro de peixe Casice bonita, escorre e fotece O bonito assume aquilo que ganha mesmo Né desejo e beijar o peixe Por um monte de base, já é sempre feixe Ami soldado, abo e comandante Manda missão, tipo mortal combate Na chuma, chalver, pinto pecante No loco, baby, na perda avisa Assassina perigosa, mamacita Colo, de onde veio africana De onde veio Colo, ela é perigosa Bem perigosa Colo, de onde veio africana De onde veio Colo, ela é perigosa Bem perigosa Colo, colo, qui, la, qui, la De onde veio essa africana Colo, colo, qui, la, qui, la De onde veio essa perigosa Que quisita, eu soumane, que me nasce Na face, é quinto, quinto palé Bacabaz Né de um jeito de bula Né de base Pano, Pabil Né de um jeito de bula Pabil, na perigosa Mamacita Colo, de onde veio africana De onde veio Colo, ela é perigosa Bem perigosa Colo, de onde veio africana De onde veio Colo, ela é perigosa Bem perigosa Colo, colo, qui, la, qui, la De onde veio essa africana Colo, colo, qui, la, qui, la De onde veio essa perigosa